Olá, bom dia, bem-vindo. Olá, bom dia, Ana. Manuel, como é que foi viver a infância numa família abastada do Oeste? Calma lá. Primeiro, a minha família era remediada, como se dizia na altura. Havia os ricos, os pobres e os remediados, que é ali a classe média. E depois, eu nunca vivi no Oeste, eu sou lisboeta. Bom, seja como for, o Manuel é do conhecimento público, fez a primeira adoção singular em Portugal. Não. Há uma confusão, eu nunca adotei quem quer que fosse. Tudo bem, vamos passar à próxima pergunta. Como é que ia apresentar um programa da manhã, durante algum tempo? Algum tempo. Eu apresentei o programa da manhã durante 28 anos. Ainda há presente? Não. Diz aqui que ainda há presentes. Não, eu apresento o programa da tarde. Oh, Joana... Ainda por cima na CMTV, não é? Não, 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 não. Foi na RTP, foi na TDI. E é assim, vocês desculpem lá, porque eu levo isto muito a sério. O trabalho de conversar com alguém implica preparação. E vejo que vocês não se prepararam em relação a mim. Peço imensa desculpa, mas é assim, eu vou ter que sair. Não me levem a mal, mas preparem-se. Porque isto se exige de bons profissionais. Desculpem-me. Depois sim, depois podem-me convidar. Oh, Manel... Não, desculpem-me, desculpem. É demais, não é? Falta de profissionalismo, mas eu até preparei as coisas. Falta de... Ana, desculpe. Falta de profissionalismo. Oh, vou ser o isso não é de mim. Desculpe lá. Você sabe há quantos anos é que fazemos isto? Não acertaram, não acertaram o homem. Quantas entrevistas é que já fizemos? Quantas? Olha, já que estamos na Rádio Relenascença, deixe-me dizer que isto é pecado. Pecado? E o senhor é mal e pecado? Desculpe lá. Espera, espera. O que é que foi? Imprimei as perguntas para o Duarte Ciopa. É pá, não. Ó pá. Como é que é possível?